Olá pessoal, eu sou Francisco Jefferson, estagiário da CIS, e vou conduzir com vocês algumas atividades para o fortalecimento da região lombar, tá bom? São exercícios fáceis, de fácil execução, e eu peço que vocês tenham atenção para suas limitações, se alguém tiver alguma dor na coluna vertebral, tomem um pouco mais de cuidado. Eu vou usar a minha toalhinha, tá, diretamente no chão, vocês podem usar o seu colchonete, o seu tapete, um sol, um empreidão, tá bom? Mas procurem estar sempre na superfície estável, ok? Eu vou fazer uma prancha simples, em quatro apoios, com duração de 10 segundos, tá bom? Essa é para os iniciantes, para quem tem menos preparo. Se você tem um preparo melhor, pode fazer uma prancha de 20 segundos ou de 30 segundos. Beleza? Vamos lá? Olha só, pessoal. Começa, joelhos apoiados, pés apoiados, apoia as minhas mãos no chão, tá? Importante manter as mãos abertas na linha dos ombros, tá? E direcionado ao ombro, tá bom? Cotovelho estendido, apoiados, mãos, joelhos e pés. Aí então, eu vou tirar os meus joelhos do chão, estabilizar minha coluna cervical, olhando para baixo e contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois, a gente vai fazer uma elevação de quadril. Aí vai ser um pouquinho diferente, ó. Vou me deitar, cabeça apoiada, coluna toda estabilizada, mãos apoiadas no chão, pés firmes apoiados, joelhos flexionados. Apoiei, olha só, eu vou fazer a elevação do meu quadril, tá bom? Então, mantendo a minha coluna alinhada, ó, subir e descer. É importante na subida, ó, usar muita força nos glúteos, tá? Contraia bem forte seus glúteos. E desce. Vai e volta. Esse exercício a gente vai fazer em movimento, tá bom? Nós vamos fazer duas séries de dez repetições. Para aqueles que têm um pouco mais de preparo, pode fazer duas de quinze, ou uma de vinte, ou uma de trinta. Beleza? Vamos lá? É importante fazer o movimento sem pressa, tá, pessoal? Pés apoiados, força nos glúteos, alinha bem a coluna, vai e volta. Mantenha as escápulas e a cabeça apoiadas, tá bom? Bom, isso. Essa é a nossa atividade de hoje. Muito obrigado. Valeu, pessoal.